E senti saudade, eu senti, mas na verdade eu não quis Não mando no meu coração passar por tudo que eu passei Não sei como eu aguento, você não vale um gostão Até a porra do colchão tem o teu cheiro Eu já encontrei vendido o teu no travesseiro E desse jeito não vou conseguir dormir Aonde que é que eu olho? Imagino você aqui E sabe que eu tô doido de saudade Que o raqueiro de verdade não quer perder esse amor Não moro, mas encontrei a metade Vou te falar a verdade por você se apaixonou E sabe que eu tô doido de saudade Que o raqueiro de verdade não quer perder esse amor Não moro, mas encontrei a metade Vou te falar a verdade por você se apaixonou Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Senti saudade, eu senti, mas na verdade eu não quis Não mando no meu coração Passar por tudo que eu passei Você como eu aguento Você não vale um gostão Até a porra do colchão tem o teu cheiro Eu já encontrei vestido teu no travesseiro E desse jeito não vou conseguir dormir Aonde que é que eu olho? Imagino você aqui E sabe que eu tô doido de saudade Que o raqueiro de verdade não quer perder esse amor Nem moro, mas encontrei a metade Vou te falar a verdade por você se apaixonou E sabe que eu tô doido de saudade Que o raqueiro de verdade não quer perder esse amor Nem moro, mas encontrei a metade Vou te falar a verdade por você se apaixonou E essa vai parar todos os cachaceiros de plantão E essa vai parar todos os cachaceiros de plantão Essa é mais uma do Mili Monteiro A culpa não é da bebida Que fizeram pra gente beber O problema tá na frente do copo Que não sabe o que fazer Depois que tomam uma cachaça Fica rico, fica pobre Fica valente, fica forte Todo dia só sabe dizer E nunca mais eu vou beber E quem nunca bebeu vai esquecer todos os problemas E quem nunca bebeu vai se encontrar com os esquema Vou te dizer E quem nunca bebeu E quem nunca bebeu Isso não tem a ciência de beber E quem nunca bebeu E quem nunca bebeu teve uma recaída E quem nunca bebeu teve uma recaída Vou te dizer E quem nunca bebeu Isso não tem a ciência de beber A culpa não é da bebida Que fizeram pra gente beber O problema tá na frente do copo Que não sabe o que fazer Depois que tomam uma cachaça Fica rico, fica pobre Fica valente, fica forte Todo dia só sabe dizer A culpa não é da bebida Que fizeram pra gente beber O problema tá na frente do copo Que não sabe o que fazer Depois que tomam uma cachaça Fica rico, fica pobre Fica rico, fica pobre Fica valente, vira morte Todo dia só sabe dizer Que nunca mais eu vou beber Mais um show com a qualidade Tem mil gravações Tem mil gravações Horrentos paredões É diferente É diferente, é diferente Vai parar E quem nunca bebeu Vai esquecer todos os problemas E quem nunca bebeu Vai se encontrar com os esquemas Vou te dizer E quem nunca bebeu Isso não tem a ciência de beber E quem nunca doerceu Tô com a culpa na comida E quem nunca bebeu Teve uma recaída Vou te dizer E quem nunca bebe Isso não tem a ciência de beber A culpa não é da bebida Que fizeram pra gente beber O problema tá na frente do copo Que não sabe o que fazer Depois que tomam uma cachaça Fica rico, fica pobre Fica valente, vira morte Todo dia só sabe dizer A culpa não é da bebida Que fizeram pra gente beber O problema tá na frente do copo Que não sabe o que fazer Depois que tomam uma cachaça Fica rico, fica pobre Fica valente, vira morte Todo dia só sabe dizer Que nunca mais eu vou beber Oh, diferente Tá me lembrando É mais que pegar e difícil de esquecer Se não subir, me chama que eu ensino pra você Bota 50 atrás, na frente cê bota 100 Esquerda bota 20, direita é 10 É 10, 20, 50, 100, 10, 20, 50, 100 Depois que se abrandecer, não tira a nota de 100 É 10, 20, 50, 100, 10, 20, 50, 100 Depois que se abrandecer, não tira a nota de 100 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 Depois que se abrandecer, não tira a nota de 100 Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações, Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Essa é a rede do carnaval É fácil de pegar e difícil de esquecer Se não subir, me chama que eu ensino pra você Bota 50 atrás, na frente cê bota 100 Esquerda bota 20, direita é 10 É 10, 20, 50, 100, 10, 20, 50, 100 Depois que se abrandecer, não tira a nota de 100 É 10, 20, 50, 100, 10, 20, 50, 100 Depois que se abrandecer, não tira a nota de 100 Depois que se abrandecer, não tira a nota de 100 É 10, 20, 50, 100, 60, 100 É 10, 20, 50, 500 Na pegada do Monteiro Vamos simbora, tira o Leibão Tá falando pras suas amigas que já não me amam E tá falando que já não tem gosto de tá na minha cama E você já sabe como eu também sei que isso não tem sentido E tá querendo dar uma fugida e não tem mais motivo E é só me deixar e que eu vou embora Eu só te peço depois que eu sair Que não esqueça de fechar a porta Eu só me deixarei que eu vou embora Eu só te peço depois que eu sair Que não esqueça de fechar a porta Eu só não quero que você me veja Ah, tô chorando, andei embora Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões E tá falando pras suas amigas que já não me amam E tá falando que já não tem gosto de tá na minha cama E você já sabe como eu também sei que isso não tem sentido E tá querendo dar uma fugida e não tem mais motivo É só me deixar e que eu vou embora Eu só te peço depois que eu sair Que não esqueça de fechar a porta É só me deixar e que eu vou embora Eu só te peço depois que eu sair Que não esqueça de fechar a porta Eu só não quero que você me veja Ah, tô chorando, andei, irei embora Eu só não quero que você me veja Ah, tô chorando, andei, irei embora Olá, para a segurança, mais uma do Monte E eu for isso, o resultado do seu desprezo Do seu descaso, o que isso faz Me sentir como um beijador Me procurando flores E será que errei E por ter te amado, por ter te entregado Te amei, mas você não levou a sério Não sou um super-herói Eu tenho um sentimento E nenhum bem de ferro E quem nunca chorou Por amor E não, não vejo a em mim E nem o super-homem É a prova de tudo Se é assim, e você é pra mim É a kriptonita Me toca e fico pra todo E cada amor, amor E o que eu vou fazer E se é natural Amores vão e vêm E cada amor, amor E o que eu vou fazer E se é natural Amores vão e vêm Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões É diferente É diferente É diferente Vamos nessa lábora E que hoje sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso E que isso faz Me sentir E como um beija-flor E procurando flores E será que errei E por ter te amado Por ter me entregado Te amei Mas você E não levou a sério Não, sou Um super-herói Eu tenho Sentimento E nem um homem De ferro E quem nunca chorou Por amor E não, e não vejo a em mim Nem o super-homem É a prova de tudo Se é assim E você é pra mim É a criptomita Me toque Fico pra todos E acabou o amor E o que eu vou fazer E se é natural Amores vão e vêm E acabou o amor E o que eu vou fazer E se é natural Amores vão e vêm Desconfiei do gosto Do seu beijo Que parece que perdeu O gosto que ele tinha Até jurei Que não tinha ninguém Mas parecia que na cama Dormia sozinha E tudo que vivemos Foi mentira Foi tudo uma paz A tremenda decepção Desde o tempo na vida E o tempo na vida Que eu tinha Palavras Eu te amo Pra mim Não vale mais nada E você mentira E você mentiu pra mim Pela rua de uma vez E a partir de hoje Me chame de ex E a partir de hoje Me chame de ex E a partir de hoje Me chame de ex E a partir de hoje Me chame de ex Você vai pagar em dobro Tudo que me fez E desconfiei do gosto Do seu beijo Que parece que perdeu O gosto que ele tinha Até jurei Que não tinha ninguém Mas parecia que na cama Dormia sozinha E tudo que vivemos Foi mentira Foi tudo uma paz A tremenda decepção Deve tempo na vida Que eu tinha Palavras Eu te amo Pra mim Não vale mais nada Não E você mentiu Pra mim Pela rua de uma vez E a partir de hoje Me chame de ex E a partir de hoje Me chame de ex E você mentiu pra mim Pela rua de uma vez E a partir de hoje Me chame de ex E a partir de hoje Me chame de ex E você mentiu pra mim Pela rua de uma vez E a partir de hoje Me chame de ex E a partir de hoje Me chame de ex E você pediu pra mim pela aldeia uma vez E a partir de hoje me chame de ex E a partir de hoje me chame de ex Você vai pagar em dobro tudo que me fiz Me bota na pegada do Monteiro Me bota na pegada do Monteiro Tomei coragem pra fazer o que de já ter feito Eu tô te bloqueando e te arrancando do meu peito Mas sabe se for desse jeito E a gente nunca vai tomar jeito E chorei, caí e levantei Mas não me entreguei pra dor Eu sei que faço parte do amor E chorei, caí e levantei Mas não me entreguei pra dor Eu sei que faço parte do amor E só sabia que eu tô falando só quem já passou E chorei, caí e levantei E a partir de hoje me levantou É na pegada do Monteiro E aqui é meu irmãozinho Tomei coragem pra fazer o que de já ter feito Eu tô te bloqueando e te arrancando do meu peito Mas sabe se for desse jeito E a gente nunca vai tomar jeito E chorei, caí e levantei Mas não me entreguei Mas não me entreguei pra dor Eu sei que faço parte do amor E chorei, caí e levantei E chorei, caí e levantei E caí e levantei Mas não me entreguei pra dor Eu sei que faço parte do amor E só sabia que eu tô falando só quem já passou E só sabia que eu tô passando só quem já passou E aqui é meu irmãozinho 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 E eu sou diferente, uso bota e chapelão E meu esporte é vaquejada de botar gadão no jão Meu estilo de vida não é pra qualquer um não E chama o cavalo descendo que subindo é contramão Cole o vaqueiro, chego, menina desvantelado E se quiser meu coração me deu a dose de cachaça Cole o vaqueiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Cole o vaqueiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Elei Monteiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Cole o vaqueiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Segura mais uma pedra, elei Monteiro, chego, elei Vaqueiro diferente E eu sou diferente, uso bota e chapelão E meu esporte é vaquejada de botar gadão no jão Meu estilo de vida não é pra qualquer um não E chama o cavalo descendo que subindo é contramão Cole o vaqueiro, chego, menina desvantelada E se quiser meu coração me deu a dose de cachaça Cole o vaqueiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Cole o vaqueiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Elei Monteiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Cole o vaqueiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Cole o vaqueiro, chego, aonde tiver vaquejada pode chamar aqui Eu te dei carinho, eu te dei conforto e amor E você não deu valor Fiz tudo o que podia por você, meu bem E mais nada tava bem E você só queria saber De farra e bebê, tá na corteição E eu querendo me envolver E casa com você Mas agora eu não quero não Agora você me machucou demais Agora quer voltar a hora atrás Tá ficando feio assim Eu vai, eu quer voltar pra mim Você me machucou demais Agora quer voltar a hora atrás Tá ficando feio assim Eu vai, eu quer voltar pra mim Eu vai, eu quer voltar pra mim Eu te dei carinho, eu te dei conforto e amor E você não deu valor E fiz tudo que podia por você, meu bem E mas ela tava bem E você só queria saber De farra e bebê, tá na condição E eu querendo me envolver em casa com você Mas agora eu não quero não Olha, você me machucou demais Agora quer voltar atrás E tá ficando feio assim Oh, vai, eu quero voltar pra mim Oh, vai, eu quero voltar pra mim Você me machucou demais Agora quer voltar atrás E tá ficando feio assim Oh, vai, eu quero voltar pra mim Oh, vai, eu quero voltar pra mim Bebê, oh, quer 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 voltar pra mim Eu não quero mais ninguém Eu não quero mais ninguém E eu não quero mais ninguém E eu não quero mais ninguém E eu não quero mais ninguém É navegada no motor E eu não quero mais ninguém